E aí E aí eu falo brumisos beleza bem-vindo mais um vídeo com o sexprogamer e galera mano isso é um jogo maravilhoso chamado arfeição mano não sei se vocês lembram mas há uma semana atrás ele estava jogando o modo TDM né mano que é o famoso mata-mata em equipe e eu estava nesse mapa e com a mesma arma Nossa hoje eu acho que eu sei não é para você não é o corrinite é meio que difícil Nossa foi muito quase eu acho que agora acho que eu vou mudar de mira em que está faltando para essa arma Bom vambora pelo menos estamos ganhando isso que importa Deixa eu começar para o vídeo também por favor mano não esquece de curtir, compartilhar, se inscrevam Eu acho que é muito difícil Estou com o rinitizinho aí mano Releve Semana toda aí foi difícil Eu acho que é muito difícil mesmo assim mano não vou deixar faltar vídeo para vocês Uma coisa já faz parte de mim mano se eu não fazer não vou estar bem E aí 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 Sincero mesmo, nossa também a lagzana que tá dando Boa garoto Vou pegar aqui e colocar o silenciadorzinho que eu vou ficar aqui meio de camper Eww Eww Vambora, vambora que agora tá manjado aqui hein Vambora Quase que eu levei este cara É o touro, o famoso touro Nossa bada, agora eu levei produção Conta esse que eu aí pra mim Mano, tá muito lagado velho, tá muito lagado Iww Nossa tava deitado, tava deitado O Michael Zosky Tem cara que tinha só um olho só Vambora, vambora Nossa bada Tá impossível, tá travando muito a mira, não sei o que tá acontecendo Vem meu sorriso maroto Vem meu sorriso maroto Tô mais bom como outros não Vou falar a minha verdade Agora meu negócio é Fortnite, viu Tô mais bom como outros não Ih, o cara foi Vambora 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 nossa olha isso tá difícil viu que é de barra 14 bom garoto o cara me matou 6 vezes nossa nossa mano ar face tá tão tóxico ultimamente tá maluco nem nem no coco tá levando o cara vai virar velho olha isso vixe vamo embora vamo embora vamo embora vamo embora vamo acabar aqui do lado RENETO! Galera, vamos! Mas eu espero que a gente trafote de postos! Eu quero fazer pares, não. Eu espero que a gente tenha noção! Não sei se não. Vamos! 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 Um beijo, um forte abraço a vocês E fui Fui, se cuidem Olha que fui Fui